bom hoje vou ensinar pra vocês aí outra dica aqui do programa é você por ventura quer saber como reproduzir uma vinheta recebeu a vinheta na plataforma você ainda não ouviu sua vinheta você quer que a vinheta seja reproduzida então é muito fácil você vê aqui no menu é coloca aqui em locução e coloca aí vamos pois eu tô aqui na plataforma do pata só se eu colocar aqui dvd aparece a vinheta do pata só do dvd se eu colocar aqui cards ou coisa alguma coisa que você vê o cara tudo vai aparecer sobre a barra do pata só então é tudo que você quiser reproduzir se você colocar em reproduzir ele vai abaixar essa música do fundo e vai reproduzir só do dvd se você não quiser ouvir a música do fundo você coloca em pausa é só você reproduzir a sua vinheta em tempo real entendeu reproduziu vai dar o tintom vai começar tá rodando agora o dvd o dvd meu amigo minha amiga pra você que gosta de economizar pra você que gosta de aproveitar você tá entrando uma gente que a outra você vem aqui para a outra você está rodando a vinheta mesmo tempo em tempo real entendeu tudo que você precisa com ótimos preços vem aproveitar vem economizar de verdade e agora uma sua beleza essa é a dica aí pra vocês aí beleza isso mesmo seu devd fui e aí Aquele filme já.